Ei O que vou fazer da minha vida? Tô tentando encontrar uma saída Mas uma voz me diz assim Filho meu Pensas que esqueci de você Sou teu Deus e eu vou te dizer Vou abrir uma porta pra você Eu Não te abandonei Eu nunca Te esquecerei Vou entrar com providência Hoje nessa causa Pode acreditar Sou Deus que a vitória vou te dar Vai adorando A hora vai chegar Espere, confia e insista O teu milagre vai chegar Vai chegar A promessa que eu fiz Na vida de José Coração de adorador Espere, confia e insista O teu milagre vai chegar O teu milagre vai chegar Vai chegar Coração, não Coração de adorador Será que tem aqui? Será que tem aqui? Coração de adorador 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 Coração de adorador